O novo jogo que vai sair agora, no início de janeiro, é o Like a Dragon Infinity Wealth. E eu acho que dá pra gente falar que esse aqui é um dos jogos mais esperados desse mês, talvez. Bem, a série Yakuza, que agora se chama Like a Dragon, ela tá um tanto popular, ela é um tanto popular, ela tem bastante fãs ali, que gostam desse gênero. São jogos bem legais, eu não joguei todos, eu gosto de muitos jogos de Yakuza, eles têm histórias interessantes, né? E eles têm situações cômicas, coisas legais pra fazer, coisas divertidas pra você fazer, tem, tipo, karaokê dentro do jogo lá, né? Que até virou meme na época lá, o Dame Dame, Dame-O. Cara, é um mapa, uma cidade com muita coisinha pra fazer, várias situações. Ele tem personagens bem interessantes, né? A história intriga bastante. O último ali que eu cheguei a jogar foi o Yakuza Like a Dragon, né? Que veio antes desse, é o Yakuza Like a Dragon, agora tem o Like a Dragon Infinity Wealth, que é esse que vai sair agora, que a gente vai comentar. São jogos legais, só que, cara, a SEGA, que é a distribuidora desse jogo, ela tá tentando fazer aí uma mutreta com os jogadores, que eu acho que é algo bem baixo, e eu acho que é algo que tá tentando dar uma enganada nos fãs. Vocês vão ver comigo, e não é a primeira vez que isso acontece. Então, muito cuidado se você for comprar esse jogo, se você tá pensando em gastar seu dinheiro com esse jogo. Por quê? O que que está acontecendo? Basicamente, dependendo da versão que você comprar do Yakuza Infinity Wealth, que é o jogo que vai sair agora, você não vai jogar o New Game Plus. O New Game Plus é vendido como se fosse uma DLC, que é uma feature que é básica de qualquer jogo. A gente tem vários jogos que você começa e você tem o New Game Plus. Ou, às vezes, eles lançam o New Game Plus depois, como foi o caso do God of War. Ou, simplesmente, você tem o New Game Plus de lançamento ali. E o Yakuza está tentando fazer isso. Algo que não é pra ser vendido, na minha opinião. Algo que deve vir num jogo base. E não deve custar caro isso. E, como a SEGA tá emmascarando isso, e talvez muita gente não tenha percebido isso. Tem muita gente agora que começou a perceber agora. Vamos lá. Vamos ver aqui o site. Por quê? Existem três versões do Yakuza. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Bem, entrando aqui no site da PSN, vocês vão encontrar três versões do Yakuza. A gente tem a de R$ 350,00. Que é apenas a versão do jogo. A gente tem a Like a Dragon Infinity Wealth, que é a Deluxe Edition, que vem o jogo e vem esse pacote de Férias Master, que é o Vacation Master. 424. E aqui também vem mais coisinhas. E vem, novamente, o pacote de Férias Master. E é dele que é o problema. Por quê? Dentro do pacote de Férias Mestre, está incluso o New Game Plus. Além de vir algumas firulinhas, algumas coisinhas a mais pro jogo, vem o modo de jogo New Game Plus. E, se você olhar aqui, cara, você não vai encontrar especificações aqui. Ele não vai falar o que é esse pacote. Ele simplesmente vai falar que é um pacote extra, que vem com itens. E, no celular, ele fala isso. Pelo que eu tô vendo, até na versão desktop aqui da PSN, você não encontra esses conjuntos. Não vem, não vem. Eu vou até dar um Ctrl F aqui, pra gente ver se a gente acha. Mas eu acho que não tem. Férias. Férias de Mestre. Não, ó. São duas menções desse pacote apenas aqui, né? Eu não consigo clicar aqui pra abrir, tá? No celular, ele até aparece ali, se você clicar nas versões, mas ele também não menciona o que é o pacote de Mestre. Isso não é exclusivo aqui do PlayStation. Na versão de Xbox, a gente até consegue ver esse pacote, mas ele não dá essas informações. Olha só. Se a gente entrar aqui na página do Xbox, né? A gente tem a Infinity Wealth, a gente pode escolher a versão, né? Que é a mais cara, que tá 420. E aqui, a gente tem, né? Na descrição da loja, o pacote, tá? Se você clicar aqui, você vai ter a descrição do pacote, tá? E aí, vendo a descrição do pacote, você vai ver aqui, né? Que é um conteúdo adicional, e ele fala que os detalhes serão anunciados posteriormente. Ou seja, eles não falam o que é esse pacote, tá? Entrando na versão de PlayStation pelo console também, eu não encontrei essa informação. Ele também não fala o que é esse pacote. Então, a gente tem aqui a SEGA tentando esconder ao máximo o que é esse pacote. Você vai ver o que ele é, porque tem um pacote, mas você não faz ideia do que vem dentro desse pacote, né? E como a gente sabe o que tem dentro desse pacote? A única forma da gente saber é acessando o site oficial do game. Se a gente entrar no site oficial, né? Do Like a Dragon Infinity Wealth, vão ter várias informações, e vai ter a informação das versões aqui, né? Onde a gente tem a versão base, e na versão que são as mais caras, né? De 400 e pouco, e na Ultimate, você tem ambas, né? O pacote de férias aqui, o Master Vacation. E aqui, a gente descendo, né? Na Premium Digital, a gente tem a informação, ó. Na Deluxe Edition ele vem, né? São as duas, são a mesma coisa. E você vai ver aqui que vem uma Dungeon Extra, um Sujimon especial. Eu já não curto essa ideia de Dungeon Extra, né? Dependendo da quantidade de conteúdo. É tipo uma DLC vendida no lançamento. É um Sujimon especial, que é uma novidade do jogo. O Resort, Outfits, Roupas e New Game Plus. Olha que bonitinho. Por quase 100 reais a mais, você leva pra casa uma feature que qualquer jogo tá presente no lançamento, ou lança depois de graça, o New Game Plus. Pois é, a SEGA está tentando te esconder isso. Mas por que que ela tá tentando esconder isso, né? É a primeira vez que isso aqui acontece? E aí é o que eu falo. Não. Já aconteceu isso antes, e a SEGA voltou atrás. Então, tem muita maldade. Você consegue ver que é a maldade pra poder fazer a pessoa não ver isso aqui. pra enganar a pessoa que vai comprar a versão base, basicamente. Porque o que acontece? O cara que provavelmente vai comprar a versão base, ele não vai se ligar nos conteúdos. Ele vai olhar ali, ah, pacote Vacation Bundle, tipo um pacote de férias. Esse nome dá meio que a entender que é algo cosmético, né? E você tem as outras coisas que vêm na Deluxe. E o cara que vai comprar a versão base, ele não vai se ligar nisso. Você fala, beleza, eu não tô muito ligado nisso, eu não quero pacotinho de roupa, nada do tipo. Eu vou comprar a versão base do jogo. E ali, nada na loja especificado que você vai levar um jogo sem o New Game Plus, caso você goste de fazer o New Game Plus. E aí você tem que comprar depois, eu acredito que deva ter como comprar esse pacote separado. E aí você vai ter que pagar 80, quase 100 reais ali pra você ter um New Game Plus se você quiser se divertir um pouco mais no jogo. Então, é um negócio feito pro cara cair no erro. É uma maldade, extrema maldade por parte da SEGA. É tosco pra caramba isso que a SEGA tá fazendo. E por que eu tô falando que é maldade ainda? Porque não é a primeira vez. O jogo anterior desse aqui, que é o Yakuza Like a Dragon, que inclusive é um jogo muito bacana. Ele é até parecido, ambos são jogos ali meio por turnos. O sistema deles é parecido de combate, de turnos e tal. E até o personagem. E lá, eles também tentaram fazer isso um tempo atrás. Eles tentaram colocar New Game Plus por trás de uma espécie de DLC, por trás de uma barreira de pagamento. Só que a gente teve mais gente reclamando na época. Agora que alguma galerinha começou a reclamar. Mas na época, a galera reclamou e eles tiraram isso. Então, né? Eles viram que não foi muito popular, tiraram. E agora, a gente consegue ver que eles estão na maldade colocando isso, só que bem debaixo do tapete que é pra ninguém ver. Só se você entrar aqui no site, você vai saber detalhadamente o que é este bundle. Então, você não consegue na loja ver o que é este bundle. Você tem que ter um passo a mais pra fazer isso. Pelo que eu chequei aqui na Steam também, eu acho que eles não descrevem esse pacote. Então, cara, é falcatrua da cega. E é por isso que eu falei aqui no título. Cuidado quando você for comprar esse jogo. Beleza, você é um cara muito fã. Você é um cara muito fã, você vai comprar, mas você pelo menos vai estar sabendo o que você está fazendo. Agora, você é aquele cara que estava na dúvida e você, sei lá, eu compraria o jogo, mas eu não vou apoiar esse tipo de coisa, eu não vou comprar mais. Não é a prioridade do meu mês. Então, você já está avisado, pelo menos eu posso tentar salvar um pouquinho a galera aí de cometer esse erro de apoiar esse tipo de prática que eu particularmente acho bem errado. Vamos torcer, porque eu não sou um canal grande, eu não tenho esse poder absurdo de fazer isso aqui transceder. Mas vamos torcer para a galera começar a reclamar mais sobre isso aqui para talvez, eu não sei se no Brasil, mas talvez lá fora se reclamarem disso, a cega pode voltar atrás novamente como foi no Yakuza Like a Dragon. Ela voltou atrás e não teve ali um New Game Plus mais sendo pago. então, é a cega tentando fazer coisas erradas, tentando enganar o consumidor, esse é o tipo de coisa que me dá uma leve irritação. O jogo já não é barato, se fosse um jogo vendido a 50 dólares, abaixo do preço, ali full price e tal, não é. Ele está sendo vendido a 70, 350 reais. E aí você tem que pagar mais 80 reais para você ter uma feature básica de um jogo, isso é bem absurdo na minha opinião. então basicamente é isso aqui, galera, fiquem atentos aí, então quem for comprar esse joguinho, que não estou falando que o jogo é ruim, eu gosto, a série Yakuza, os jogos são bons, mas esse tipo de prática não interessa, a prática em si não tem a ver com a qualidade do jogo, e sim a maldade por trás da empresa em relação a fazer isso aqui. Então fiquem ligeiros aí, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo para o povo, até a próxima, tchau, tchau.